E aí, lerdão. E aí, pô, e aí? Fala pra cara que bagulho. Eu sou o que eu votei na N, hein? Eu mereço o Pix, hein? Aí, ó. O cara merece o Pix aí, eu só voto o arranque, velho. Tá ganhando ponto ainda que é Pix, ainda. Porra. Reclamou falando que não ganhou uma, jogando três final de semana aí. Aí, isso aí é culpa do Proc. Caralho, esse cara tem nome de peido, velho. Proc. Aí, 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 hotel. Abrindo rua, abrindo rua. Granada, eu escolho você. Tem um rushado no ar aqui. Granada, eu escolho você. Aí, depois ele vai comprar os atrasados. Ó, o Shaka dentro da escada da esquerda, em cima da escada esquerda. Metei base deles. Ah, olha esse lag, cara. 72 do Shaka, cara. E um poderoso aumentando o bônus. Mas que eu acho que eu marotei aqui, meu. É só um sonho mesmo. Porra, né? Eu sou de minas notas. Eu não sei que, tipo, pegou e o prédio. Ah, quando é que é, cara? Vi aí. Vi aí. Vi, com certeza. Vi, tu viu ele tirando o bagulho? É, mó bagulhão, mané. Cheirando. Olha a curada. Tem um alp lá, cara. Tem um B aqui, embaixo do hotel. Pro B, pro B, pro B, pro B. Tem meio também. Ai, cara. Tem meio? Tem meio. No coração, eu acho difícil. Só se ele forçar muito, viado. Ele acha que... Caralho, 35, cara. 35, fundar. 2, fundar. 3, fundar. 3, fundar. Já roxou, já. Já roxou, já. Não, tem um no caninho. Meu amigo, não é possível, cara. Não é possível. Que isso, Gabriel? Muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto, rei. Pô, viado. Mas o querido tá quebrando mais que vocês aí, mané. Criar vergonha na cara, hein? Criar vergonha na cara aí, filho. Nada MF aqui, sei lá, ou não, nesse lugar. Tudo falando de novo, cara. Tem um base deles ainda, mano. Cuidado uma troca de arma. Tá, ele tá no meio. Porra, mas acertou no Konek e tô lá lá. Tem 48, acabei de chegar no Konek. Tivei um capo passando ainda. 48 do Shaka no Konek, mirando no Shiki. Tá voltando aí, tá voltando aí. Só gravar. Tem um menos. Cuidado com seus olhos. Direita. Ah, eu achei que tinha acabado, viado. O MF-B1 morreu. O pacote. Base deles. Base deles. Base deles. Foi base. Morreu, morreu. Morreu, morreu. O MF-B1 morreu. Granada. Um do A. Ai. Flash. Caralho, meu perra. Caralho, mole. Prolei, velho. Deixa tuar o passe, hein, Pãozinho? Pelo... 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 Eu espero muito, cara. Eu na direita, eu na direita, eu na direita. Tarde demais. Porra. Mas é só tu verificar, né, viado? Tem cinco vivos, cara. Tu tem que olhar pra tudo. Ah, mas era eu e o querido. Tu não ia adiantar muito. Ah, tadinho. Mas tu não confia nem em si mesmo, pô. É foda. Amém. Sofrendo com oscilações em seu ping? Não ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. BOMBAS DE FUMAÇA RJ do Creme o nome do torno. Tem meio. Tem meio. Vai. Essa é que B. Vai. 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 Tô com um DHP. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. e é boy dá um de um pisão nele e aí cara sempre o leão faz isso cara sempre o leão faz isso cara é incrível o dom do leão que tem caro leão sempre faz isso cara ele fode o time todo com essa porra é muita coisa muita coisa fundo aqui cara muita coisa fundo né cara fazer muito calmo velho como isso deixa eu passar umas partidas aqui eu ficar morrendo igual um pateta para você ver nem fudendo cara nem fudendo cara que ele olhou aqui cara não morre cara é impossível cara é impossível eu soltei a banca de qualquer jeito que eu quero subir o cara gente só que vocês faz eu sobre arranque wgl envia um e-mail lá para ter sente lá viado lá para a dona do joguinho da crossfire tá ligado ah vocês acham que as 8 a dona de crossfire não é viado não é esquece o que vocês tem que fazer manda um e-mail lá para a China lá reclama lá com a China viado a China é a dona do joguinho primeiro cara vocês reclama tanto aí de arma VIP vocês com a arma VIP que tem menos recolho mais leve atira mais rápido bora 100% me afunda na hora imagina wgl cara aí que eu não ia upar conta mesmo eu não morar eu acho essa nem que wgl cara eu nem ia ganhar uma filho não ia ganhar uma os cara consegue me afundar com arma de maluco que é fácil de jogar imagina wgl filho vocês é muito noia nessa parada tá ligado de wgl a cara comeu meio cara comeu meio na amarela ué filho vagabundo vive pinando aqui ó caralho velho na minha live o que mais tem é eu ver meu time fazendo merda pinando de arma VIP que é fácil aí ó o wgl seis aí ó o amigo aí já que a normal aí ó era essa tela aí que eu ia ver filho a granada o microfone 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 procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição Tá ligado? Tá f*** cara, ele tá jogando no prata Ele voltou na hora Ai que filho da f*** Cara, na hora que eu vi um monte de M4 Vocês não votaram, eu falei, acerto que é eles Toma o teu ai F*** Olha a bala que eu dei no maluco Moleque, dois, fundo B abrindo um Não tá abrindo um Caralho, que interessa Caralho, olha a fumaça Olha, olha Parece que você está a chão Parece que você está a chão Oh bai E eu, tchau Take 1 Ok Tô na dilate Tô na dilate Tô na dilate Tô na dilate Bom, vp 11 Matou fundo? Hum, dei um fundo ainda Passou, passou um, vai já Caralho O Jado morreu Isso tá bom, bê Vai já, morreu Má, na moral, quero ver quanto que eu tirei desse cara Quero que ele é Tem um fogo de buraco Você não é Caralho, cara Ai, caralho Ai, cai ali, cai cara Só fica ali, cara Mano, vai ser pô, viada É, é Já bangaram Já fizeram o caralho E a 4 noé Tá cara a mãe Deu bom, deu bom Deu bom Deu granada 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 Não tem granada, cara Deu granada 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 Oi, travou de novo. Eu vou matar aqui dois zacks, panai. Meu jogo travou de novo. Abaixa, abaixa aí, abaixa aí. Pode travar, pode travar. Abaixa, pode. Pode. Pouzinho pegado lá, ganho. Banequear, conectar. Ah, os dois.